Cara, eu só me espanto assim, que o Forza 7 vai ser, acho que é 60 ou 70 GB no Xbox, e cento e poucos GB no Xbox One X, imagina o Halo então, vai ser 200 GB, até me assusto. Aí os caras compram um HD de 1 TB, já não resolve nada, pode ir, não vai estar pra nada. Não, não vai ter sim. É, já encomentei um HD de 8 TB aí, porque não vai dar não. Conhece a nossa internet do Brasil aí, não tem como. Não, porque a internet está recebendo mais de boa também. A minha é, agora é 20 MB de fibra, né, agora tá mais suave, mas antes era 5 MB da Oi, era chorado. A minha é 5 MB da Oi. Eu consegui, pelo menos assim, ó, eu tinha alegria de conseguir jogar Rainbow Six, agora nessa não consigo. Sabe, bosta. Era 5, mas eu era mais feliz, vamos dizer assim. Eu só consigo jogar, eu só consigo ter uma conexão boa, quando eu tô só juntado. Mamãe chegou. Era a briga lá em casa, cara. Mamãe chegou. A minha é, mas eu não chegou. Achou eu ver você aí, né? Achou. Achou. Ih, nós não caí com. Tá no banimento aí? Sim. Enemies se tornaram para ban. Baneiro, ai, fudeu. Caraca, cara, eu acredito. Oh, Frazão. Oh, Frazão. Vai jogar de... Pega o Jim, pega o Jim, foca na... Não. 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 Vai, Frazão. Vai, Frazão, pode... Frazão, pode ir que tu tá jogando pra caralho. Pode ir. É a tua hora de escolher. Vai, Frazão. Customize. Não acredito. Ah, não. Caralho, cara. Não. Vamos lá. Caraca, eu só tô vendo que do outro lado só vai ter diamante. Nosso lado tem só um diamante, cara. Não, é tudo platina. Que esmacou aí, né? É o ribalhão. É o ribalhão. Caraca, vai dar... Nossa E aí, salve, salve Oh, volts, de cura, hein, volts Só me segue, só me segue Só me segue, não vou focar nessa linha, hein Não, vou pegar a TAR A TAR é melhor, né? É o Darlan, não, né? O Darlan, não Não, não, não é, não Rafa Mons, 2004, nem conheço Ele só tem um tanque dentro do retiro A não ser no Darlan, pô Agora bate o capilar do jogador Não, bate o papo do jogo aqui, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Cuidado com aquele Makoa lá É ninja Tá, vou botar bate-papo do jogo aqui, então Ah, então tá, então não vou sair Não, o que que, eu quero, eu quero Eu quero ver a choradeira, eu quero ver a choradeira Essa é a parte, essa é a parte Se eu posso dar, eu posso ver ele também Eu só quero ver o Tizinho, cara Meu Deus do céu Pro bear ou pro battle? Ah, se eu perder eu não vou, não vou ficar triste É, também não vou ficar triste Porque eu tô perdendo pros caras bons É, pior que é mesmo Tá bem obrigado nesse jogo Muito obrigado Não, para Se a gente puxar junto, a gente vai ser assim Pá, essa taia vai incomodar, hein, tô até vendo Deixa o saco, deixa o saco Essa taia vai incomodar, pra caralho Paz Deixa eu até puxar meu mouse e meu teclado aqui Porque, acho que vai precisar As mãos operam sem misericórdia ou empenho. Não se preocupe. A batalha está a começar. Eu vou de… Carazão, peça um fênix em seu cetezinho. Poxa um fênix em seu cetezinho. …elão vai virar um fênix com seus cete. Vamo… 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 Voamo … Vamo rir, vamo… Vamo chorar agora… Seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser. A vontade de rir aqui, Renny, mas… É, velho! É, velho! Um inimigo tirou o primeiro bloco. Nossa, ela estava usando um inimigo, cara. Ah, não acredito que a linha me matou, cara. A linha salvou o Joker. Caraca. Ai, velho. Caraca. Ela está de novo, Tio. Ela está de novo, Tio. Descobre a campanha. A gente ia capturar, né? Já está os tanques e tudo lá. Falou, Stoker. Nossa senhora. Falou. Ai, velho. Fiscai de novo, velho. Vou focar na Fiscai, velho. Tá chato. Compre... Não, não. Reparei já pra mim. Opa, atrás de mim. Ah, não deu. Não deu pra escapar. Acabou com a minha sequência de 4 kills, cara. Que mentira. Morri, velho. Nas costas. O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Não, o tiro nele. Só falta um tiro. Calma ai, velho. Tira, boa tiro, amor. A pauzinho, aqui. Ah, caraca, quatro focaram em mim, cara, que isso, velho, quatro focou em mim. Nosso Fernando, nosso Fernando, eu tô gostando. Aquelas torretinhas ali do coisa, tá enchendo o saco, hein. Que que é aquilo? Eu não tô vendo essa bicha, tá ficando um tempo todo impedido. Quatro segundos, guarda. Tenta, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Eu não precisava disso. Tenta, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Eu vou matar, matei! Caraca. Boa time, boa time. Eles têm ataque direto, ataque diante de... em área. Tenho um ponto de apagação em 15 segundos. Apagando o ponto de apagação, arrastando o ponto de apagação. Esse é o meu ponto de apagação em 15 segundos. Eu morri cinco vezes, cara. Eu morri cinco vezes, cara. Tenta, nove, oito, sete, cinco, quatro, três, dois, um. O fã, você acha que você pode pegar o ponto? Comentemente, nós somos fortes! O que você está fazendo, Wendt? Não vai sair do outro lado. Não vai sair do outro lado. Não vai sair do outro lado. Caraca, na hora que eu apertei. Ficar fumaça não deu nem tempo. O Tartaruga me matou. Vamos, Shaolin. Não ajuda. Shaolin tá mais esquivando do que atirando. Vamos a matar. Atacar! Atacar! Comentemente, somos fortes! Ele é da puta! Ou você anda por a porra da Sky, né? Em overtime! A gente não tem um flanco, cara! Os caras estão ali em frente! Não tem como ganhar! Não tem ninguém pra fazer as costas! Eu tentei ali! Eu tentei fazer as costas! Eu tentei fazer as costas! Eu espero que vocês! Eu to morrendo as costas! Não! Não! Matação! Tá! Nossa! A linha tava lá atrás, cara! Pô! Esse negócio de tá levando dano e tu não senti, tá ficando chato já, cara! Tiverem que차! Tô chegando, Buts! Tô chegando, Buts! Tô chegando! Enfimindo espira de guerra! Dê-lhes a perda! eu quero que eu peguei uma luta boa eu parei também contra a mulher espiado O que está acontecendo, Warren? Fala que vem atrás de uns dashes e bola de futebol. Mas é porque eu também tô rateando, tô indo de frente com ele. Ah, eu tô do pela esquerda, eu tô do pela esquerda. Desgruda, tataruga. Fernando, te apoia. Ah, não tem como. Muita gente atacando. Rampage. O Fernando vem fazer cargada também. Pelo amor de Deus. Enfim, atingir. Você roda. Ataca, nós somos fortes. Você desafia o atalho. Enfim, rampage. Defeita. Valeu. Pelo amor de Deus. Valeu. Valeu, Diogo. Valeu, Diogo. Valeu, Diogo. Ah, não. Parei, parei. Tá louco. Duas vitórias, duas derrotas. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Ai, meu Deus. Como é que a gente não consegue jogar junto se a gente jogou com um monte de... de platina e diamante? Não dá pra entender isso. Eita, que jogo escroto isso em cara, puta merda. Eu só posso tomar fila com dois jogadores. É o que vai dar, porque é só assim pra jogar junto. Não, que outro jogo, só Overwatch. Só Overwatch. Ia ficar normal. Papelão tá, porque daí você vai poder jogar diamante com platina. Aí sim meu papelão. Puxa campeonato aí, Vultos. Puxa a rankeada aí. É, eu não. Caraca, eu dei o mesmo tanto de dano que o Xalind. Pois é. Hum, já perdi duas sim. Ah, bicho, tu tá ligando pra ranking nesse jogo? Eu não ligo, velho. Tô quase platinho. 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 Ó, já achou. Ó, dois é achada. Puxa a nossa aí agora. A gente não vai puxar junto com eles. Tô quase platinho. Tá droga. Não creio. Eliminou droga. Eliminou droga. Ó o chato, mano. Eliminou droga. Eliminou droga. E riparindo. Com certeza que é o dozeiro. Vamo, vamo, Vultos. Vamo jogar competitivo aí, pô. Bora in game, bora in game. Já tô até no BF1, João. É, mentira. Sério? É, não vou perder. Troca pro in game. Ah, o outro vem aqui me mandar mensagem. Se você não sabe jogar de zinho, pra que pegue? É pra enfiar no teu cu, desgraçado. Mas tu só sabe jogar. O cara aqui, o cara falou. É, porque não deu. Não tava dando mesmo. Tava a Tyra aí, a coisa atrás, direto ali. Um time deles era foda. Não tô ligado que você puxava aqui. Quantos ciscar de zinho? Eu nem sei o que que ele tava, mas tudo bem. Vem da bola. Começou o acesso da escola. O que foi a minha calça? Ficou boa? Ficou você na farmácia? Ficou? Ficou? Desculpa? Tinha, não. Ficou. 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 Ah, vou jogar competitivo. Ficou. 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 Nossa, eu vou puxar uma do overwatch, vou puxar uma ranqueada do Raimund aí, é pra mim. É, se não eu vou lá pro Raimund, jogar campeonato de Raimund. Tinha campeonato hoje, pô, campeonato os caras tá virando só na pistolinha, velho, só na pistolinha, só na gamaster, caralho, os caras tá virado, não é? O chão competitivo do overwatch. Ah, eu deixei o chocolate pra ti na gelaveira, que louco. Valeu, aguarda aí que depois eu como. É bom pra caramba aqui, velho. No overwatch eu não posso jogar contigo também, né? Eu não tenho level pra isso, né? Hein, volts? Tem level 25. Ah, level 25 eu tenho, isso eu já tenho. Pode, overwatch pode. Tá, então vamos pro overwatch, tá? Não sei jogar aquela bosta também, mas vamos. Vamos ficar aqui. Olha, bicho, tu joga bem aí, eu tô ali de parranque. Dá picha aí, bicho. Quando é isso que eu não vou jogar. Eu vou jogar uma só, eu tô jogando uma só. Quer ver que eu vou puxar o overwatch e vai ter que ter atualização? Tá, vou ter que comprar um teclado pra mim, cara. Tá, vou ter que comprar um teclado pra mim, cara. Tá, vou ter que comprar um teclado pra mim. Rapaz, fui lá pagar as contas. A fila da lotérica lá na rua fazendo isso. Que? Hum. Negativo. Que propaganda sexta-feira. É coisa que eu não tenho, eu não gosto de confiar. Quando a fila tá ali dentro da lotérica, tudo bem. Agora a fila lá na rua. Ah, meu. Fora o fato que aí, que chega muito do senhor de idade lá e... Puxa pra... Passar na frente, né? Ai, ai. Agora deixa eu editar todas as lives. Tá tudo paladins, botar o overwatch. Eu vou parar de fazer restream, cara. Eu vou botar tudo num só e deu. Overwatch, overwatch. Tá no aqui também, overwatch. Que já começou. Caraca, nem vi. Tá faltando o que? Tanque? Tá, isso aqui é casual, velho. Tá de gozação com a minha cara. O dinheiro tá ótimo. Tá em confronto, faz um pau. É confronto, já casual. Quer dar um crescidinho na mira. Não, não, né? Precisa, né? Primeiro do empate. Eu virei um saiadinho aqui de madrugada. Eu tinha... Eu tinha empatado. Eu peguei a azar e eu tinha uma resposta. Falei, vem. Acho que até comentei pro tio. O brago saiu do jogo. Saiu aqui. Ah, não. Ah, tá. Tá indo. Começou a partida agora. Vou pegar a azar e trocar o meu. A frasa vai destruir. Agora o dia que tem duas bombas. Bom. Agora sim. Vamos jogar, né? Vamos jogar. Que eu já consegui comprar meu Xbox One X. Agora é só esperar chegar. Tô feliz. Sério. Provavelmente só em dezembro, quando meu irmão vinha lá dos Estados Unidos. Pode ir lá? É, não sei se vai ser muito da hora. Porque eu vou ter que esperar ele chegar em dezembro ainda, né? Ele vai vir só no final de dezembro. Isso que é mais depressão, tá ligado? Mas se ele tiver viagem de negócio pra cá, ele vai trazer já. Ele veio hoje. Ele veio hoje. Se eu soubesse que ele vinha, eu já tinha mandado ele trazer um controle elite pra mim já. É que às vezes ele vem do nada, tem que comprar e deixar lá. Eu vou ter que comprar outro controle, né? Deixa lá. Mas como... É, nem vou comprar, né? Vou ficar com outro já também do Elite. Do Elite, não. Do X. Mas agora é só alegria, né? Só esperar. O cartão agradece. Sai pra lá, macaco. O macaco me matou, filho. O difícil foi conseguir, tipo, comprar, tá ligado? Não tinha Xbox pra vender, cara. Em nenhum lugar. Aí... Aí... É, deixei meu nome lá na lista de espera, né? Aí, casualmente... Casualmente, um cara... Alguém desistiu e meu nome entrou. E aí, chegou já na hora. Aí, eu consegui comprar. É, não sei mais jogar o Overwatch. Não sei nem jogar mais o Overwatch. Então, vamos treinar aqui pra nós ir fazer bonitinho. Só pra aquecer. É, não sei nem preocupado. Ah, não, mas tu sim tem que ficar preocupado. Vamos, bundão. Olha o bundão grande, hein? Caraca. Olha o tamanho do bucho. Ah, porra! Contato visual. Ah, não sei. Ah, não sei. Ah, precisa fazer bonitinho. Como vai Felipe? Ah, não. Ah, não sei. Não sei o que vai ser. Ah, não sei. Ah, sim. Ah! Oh! O macaco caiu aqui e não pegou na... Se ferrou. O Junk é muito bom em... Mapa de ponta, tá ligado? Escuta a ponta. Pela sala fechada. O bicho vai destruir. Pela sala fechada. Oh! O Jack caiu aqui do meu lado e não vi, cara. Caraca. O cara caiu atrás de mim e eu não vi. Ai ai. Tem um macaco que vem em cima de mim. Filha da polícia. Não, o macaco está chato. É, o macaco aí está chato, está enchendo o saco. O bicho está forte, mano. Vamos ver se dá vida de uma vez, pelo meu Deus! Olha o macaco lá em cima. Vai pra lá Mataram? E eu vou pegar a life Ah, sério? Um tiro? Com life cheio? Ah não, esse um tiro foi demais Eu já pego tudo E já pego tudo Tinha dois ali. Olha lá pela direita, olha lá. Esquerda? Esquerda também, esquerda. Esquerda também, esquerda. Esquerda também, esquerda. Tinha uma carta ali, direita. Esquerda também, esquerda. Quer saber? não saia, chegando... Esquerda também. Não deu pra fugir. Não deu pra fugir. Não deu pra fugir. Não deu pra fugir. E a pessoa saiu. Não deu pra fugir. Não deu pra fugir. Não deu pra fugir. Não deu pra fugir. A gente vai! A gente vai! Fui de frente com a diva ainda Pra variar O inimigo tá pagando o ponto Hora de mostrar a minha vida Saudações O que é que é que é que é que é a vida? O que é 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 O que é 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 que A gente vai! A gente vai, a gente vai me morrer Mas eu matei ele, mas morri A gente vai me morrer Ah! Eu matei, to ligado Matei Oi, Gilvan Não esquece de esperar um pouquinho De rodar outro Pega ele Ai, foi engraçado Vem? Não fui botinho na casa, tem que sair com a mel Lá embaixo De boa, espera É rapidão Pô, o maluco ainda tá ganhando Era de ter passado dele agora Ele tá 20 pontos O Poratt? O Poratt é molestia O Poratt? Ah, não稍it Não sei tanto, mas você vai sair Não é? É a parte da de vocês aí, Fab This is the next One É a parte da de vocês aí, Fab This is the next One No Berat é uma liga Eu não sei nem que fazer Só que foi o Brate Ele já teve No Berat Não doce No Berat Não doce Nossa, nossa, a diva lutou aqui no chão Ae, Frazão! Ae, garoto bom, rapaz A partir do circuitismo Ae, garoto bom, rapaz Ae, garoto bom 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 Step answered Ae, garoto bom Ae, garoto bom uns beijinhos que eu não sei tem samba tem samba ah, aquela que ele é morto primeiro ao menos ah, não ah, até que a minha câmera tá aguentando bastante, cara botei lá o Homer como minha face eia e aí a fala no último vídeo de coisa de nerd lá o Leon comprou aquele Google Home, tá ligado? massa pra caramba Google Home? O que seria o Google Home? Nos atualiza aí, que eu não sei o que é. É como se fosse uma... Uma secretária do Google que ela se conecta à tua casa. Como se fosse uma caixinha de som, assim. Aí que tu pode ligar e desligar as luzes. Fazer perguntas sobre várias coisas. Mandar ela executar um vídeo de vídeo na tua televisão. Pode estar com ela quando é executar o vídeo do YouTube lá na sala, por exemplo. Vou ligar pra quem tu quiser. Se tiver ela na agenda, né? Se tiver na agenda, a pessoa só fala o nome. Só que ela não tem suporte pra todo o game, só em... Só em games e outros. Google Home, mas pode ficar lá. Aí ele comprou umas lâmpadas lá. Não é qualquer lâmpada, tá ligado? Porque aquelas lâmpadas, tinha o que pode poder se conectar aí. Aí ele consegue alterar a cor da lâmpada. O negócio já apareceu isso daí. O negócio da Amazon. É linda, sim. De bateria, eu lembro até que tem... Os vídeos do meu. Tem uma criancinha, ó. Tem um... Alex. Alex. É, tipo, é um Home Center da Amazon. Tem uma criancinha falando, tipo... Só que daí do nada ela começa a mudar um monte de tag e porrindo. Vai. Vai, vai, vai. Essa inteligência artificial... Fone. É, na verdade, a inteligência vai fazer o que a gente pede, né, cara? A questão é que pode ser que aí na hora a gente fale ela não entenda dessa forma, né? É, na verdade, a inteligência vai ser que aí na hora a gente fale ela não entenda dessa forma, né? Que eu vim de tanque. Ah, não, dá pra selecionar. Tava... Tava só no... Vai pegar as alhas, meu irmão. Não vou curar nem a pau. Não vou curar nem a pau. Deixa eu pegar um. Voltei. Ah, é? Voltou, é. Oh. Eu tô felizão agora com você. Ontem falou que eu choco pra caralho. E quem falou que eu choco pra caralho hoje na minha vida? E? E do Bibi. É, já tá na hora de montar o time e de participar do competitivo. Ah, bem que a gente não vai sair então, né? A gente não vai pegar o... E do veiro, vai pegar o... Quem vai pegar o Ribari. Ribari não, Ribari falou que... Aí ele tá contra o Imates. E quando eu for Dunce, tá os dois. Ah, não. A Imates tá aqui. Eu desinfo e o Dunce no outro lado. É. Tá vendo o time dele? Não, um, um, um... Os quatro esquerdo. Os quatro esquerdo. Falava que o jogo pra caralho. Oh, tô com 90, 90 um pico com alto. Sempensa de vitória tá com 1 agora. Quantas seguidas? 2? É, acho que tu vai pro... ... Tô em quinto lá. Tava ganhando muito life o soldado. Oh caraca... Tem muita moça pra lá que... Sim, tem duas co-lo... Eu não lave a minha louça, deixa eu ver. Eu não levi a minha gente. É, é louça. Minha mãe vai chegar enchendo um trato. Minha mãe vai chegar na febre. Tudo em fechar... Não, eu tava na febre. Tem louça, tem jeito que isso Caralho, achei que casaria, achei que casaria Qual que tu acha que é a prioridade? Amanhã tu vai? Legal, mas sim, tu vai Ah, pra faculdade? É feriado, cara Ah, tá É louco Mas não Sexta-feira tem um aula Sexta-feira tem um aula Sexta-feira O que é a prioridade? Quatro dias de gameplay Maior também Só precisa de life, velho Vem, cunha, bota a seta pra baixo e pra direita Pra baixo e direita? Esse mês agora eu vou tá Tão cheio de prova Tão cheio de prova Easy, cacau Não dá mito de ti Cara, eu quero te freio aí com alguma coisa Tentei eu Tentei eu Tentei eu E a prova de cálculo vai tá muito errada Nossa, só Eu vou lá pegar a vida enquanto eu vou tá na barreira, hein Ah, tô com a vida cheia agora que eu vi Ah, tô com a vida cheia agora que eu vi Tu não tinha cálculo não, hein? Não tem cálculo não É matemática na base? Não tem cálculo Ai, não tô tendo agora, né? Ainda tem Ficou Ficou auto Aqui é o p*** Eu me achava com a matemática Ficou Ficou Nossa, que Desilusão Ficou E a raia, a raia, a raia, a raia, a raia, o soldado Vê o feio Ficou A gente tem que focar na Mercy quando ela chegar aqui A cura deles, estamos jogando B É, eu to focando sempre que ela chegar aqui, eu to focando nela C explode jurando isso Em contato está até mais. Doc, Cooper C ranfando-se Ele deve ajudar your cavalo Estamos jogando das luta Quando até mais 9 hours nos encher oda Nós estamos jogando o cavalo Primeiro foi fácil. Caralho, eu tô ouro em eliminação, ouro em dano, ouro em abate no objetivo. E é isso. Acho que eu vou trocar de jogo. Acho que eu vou trocar de jogo. Vou trocar de jogo. É... Que porra nenhuma. Precisão da arma, 20%, olha isso. Se não pode, 20% é quase nada. De precisão. É, a gente vai e ganha e o cara me tira um tanque. Sério? Pra quê? Tirou, tirou. Quem vai tancar agora? Pô. Uma pergunta aqui. Se o cara só não tá aqui no Winston, como a precisão dele ficar... Vou pegar por trás, Gui. Aham. Delícia. É o fim. É que o Winston, tipo, é a mira dele, ele não precisa de nerd. Ele só se ligatinha. Tem como errar o tiro. Bom... É sempre assim. Agora ele pegou a D. Sempre assim né, brasileiro né? prevents o timer. Provando munico. Entrei no meio, mas não tem como. Nossa, aquela coisa veio atrás de mim, velho. Vixe, meu pai não enxergou, velho. Que ela foi fugindo. Que ela foi fugindo. Vai ter um... Pra falar mais. Não tem que poder... É que ela foi fugir. Não tem que poder. Eu tenho fome de um. Eu não chave que eu to aqui. Ele é beta. Pera aí, rapaz. Diversão gratuita, diversão gratuita, diversão gratuita, diversão gratuita, diversão no Xbox, não tem gratuita nem, então não atualizou essa porra, meu Deus, vai, vai, ah, morri, cara, não acredito. Acho que sim, pelo jeito, não tá diversão gratuita, cara, tá diversão no Xbox, deixa eu dar um update aqui de novo, só pra garantir. Eu transmito pra três coisas diferentes, YouTube, Twitch e Mixer, aí tem que usar o Restring pra ficar fazendo isso. Já vi que vocês vão cair junto, hein. Vou de me mandar a mensagem, que eu vou. Ô, tô mal, velho. Acho que de qualquer jeito, vocês vão cair no meu time, né, que no Bunch andou. Claro. Nossa. Tá vida ainda, velho. Nossa, que ela mais tá dando muita vida pro cara. Eu vou fazer isso aqui, então eu vou fazer. Tá, eu vou fazer. Só que eu vou demorar muito, velho, velho. Tô preocupando, tinha uma criança. Caraca, eu vou morrer. Caraca, eu vou morrer. Ah, não deu tempo. Sabia que eu ia morrer. Ah, eu já tava apertando o B aqui pra comprar a carta. Ah, esqueço, pessoal. Isso aqui não dá. Caraca, não é. Pode ser o começo do melhor. Ó a biseira. Vou sair daqui, daqui. Cara, vocês acham que eu limpar a vida. Vocês acham que eu não adivinho. Quer cair como você. É isso aqui. É isso aí. É isso, amigo. Pega em cima. Pega em cima. Pega em cima. Pegou um take. Eita. Pega um istinho. Tem um reaper lá do outro lado. Não devia ter morrido pra aquela reaper ali. Tem que agir. Pega um cair, mano. O que é que é que eu mando as regras? Não tem que subir. O Míssimo. Gostei. Deixa eu pegar um tanque aqui, não vai. Preciso de vida. Fica difícil, fica difícil jogar assim. Tem um cara dando muita vida lá do outro lado, não tem como. Aqui eu não tenho precisão pra ficar mirando no cara. Tô indo atrás, tanque. Tá pedindo pra se agrupar, tô indo. Cadê a 3? 3. A 3 tá indo. Ai, que. E aí A gente já está embaixo Aham Boa chum Eita A Rato quase quebrou um armado Call me anoshin9 Nossa Que ? Muito massa NÃO TEM BATATO VEI NÃO TEM MUITO BATATO 3 Sim Meu Deus E os instigartos na vida Que pra lá Não deu Tá, essa velocidade de andar do Jacorite me irrita, velho Meu Deus do céu Tô chegando Nossa, tava 99 agora, mas Peraí que tá sozinho Morreu já, Faro Caraca Eita Esse jogo tá errado, tá com defeito Pô, e eu não apareço aqui? Sacanagem O que é isso? Pô, bora uma Cara, tô no over Mais tarde, mais tarde vamos uma Jogar um Battlegrounds O que é o Battlegrounds? Pode crer Mas você joga comigo em Battlegrounds Com certeza Na hora que sair pro Na hora que sair pro Pro Xbox Nós não vamos jogar muito Ué Olha que a tela da minha TV desligou 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 Porque Aí Pode A gente vai pro Vai pro Paladins Vou Fazer um ping Vou Top Torn Top Torn Como é que é? Eu jogo duas bombas Se eu jogo as duas bombas Antes de explodir Eu perco uma Sim Eu acho que sim Eu não cheguei a jogar Todo mundo Eu não cheguei a jogar Qual é? Troca E Tornado Ô Voltos, como é que faz pra ganhar essa estrelinha aí, Voltos? Vou tirar o level 5. Sério? Level 100 ainda? Caraca, o level 40, falta coisa pra caramba. Essa estrelinha aqui é do level 700, né? Coloca, 700. É porque o meu é a borda prata, né? O meu carinha é a borda prata, é level 700. Nunca vou chegar a esse level. O time de cima lá, aqueles caras, duas estrelinhas lá, é level 200, tá bom? Cada estrelinha, cada estrelinha representa o level 100. E cada estrelinha prata é level 100 depois dos 600. Tem até 5 estrelas é 500, tá bom? Ô, quase que apertei B, velho, pra comprar isso. Vamos lá, rapazão. Se não é perder essa aqui, quem tiver é lucro. Pode crer. Bora lá. Opa, foi pro lugar errado. Essa é a minha batida. Bora. Ui, tem que dominar. Ferrou. Nossa, morri. Ah, tava pelas minhas costas, nem vi. Não, não foi pelas costas, não. Mas tinha alguém pelas minhas costas. Subi tudo isso. É grande, eu pensei. Ah, por trás, soldado. Só senti os trancos. Puta, muito cagado. Como é que eu não vi ele ali, velho? Ele eu tô também. Adoro. Adoro. Abra um fogo. Meu Deus. Ah, vou morrer mais antes. Fala até a gente pega. Agora eu pego a personagens aqui. Nossa. Caralho, Brasil. Isso é ruim. Falei que eu morri, porque eles sabiam onde eu tava na hora que eu soltava os pneus. Soldado, da direita. Direita do ponto. Ah, eu tô chegando no ponto ainda. Ih, tô bem devagar. Ó, a direita aqui, ó. Amei. Ai, congelei. Ferrou. Cagado. A gente apanha. Mais volta. Ai, ferrou Caraca, eu não consegui escapar, velho É muito devagar Caraca, eu não consegui escapar 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 Fica rodando Que rápido o cara tá, eles já estão chegando lá Me suicidei Ah, eu não fiz isso, esqueci o barra, cheguei pulando, não, não, não fiz isso Caraca, jo Fiz mó cagada agora, vultos Fiz mó cagada Não dá nada, o time tá destruindo lá, mano Matou todo mundo A grupa não conta agora Nossa, ele acertou bem na teba A tia também, eu fui pra cima Isso que eu tô dizendo pro pessoal, começa a ganhar, começa Lá na frente, dá merda Eu vou ser com tudo Ih, tomaram o ponto Tomaram? O time foi tudo lá na frente, velho A gente ficar no ponto aqui Esperar os caras Vai cair, vai cair, ah não caiu Por trás, por trás Não! Ah, quem foi que me jogou pra fora, velho? Ah, foi o cara do som ali, ele chegou do lado, velho Ah, cagado do caralho Já tá aqui completo Se tu esperar, se tu se esconder um pouquinho, eu consigo combate com a gente Ó, tô aqui já Morri, morri, morri Morri, matei e morri Mas vai, tô chegando É que a Tracy veio pra cima de mim Eu tava lá atrás e só dando combate Mas a Tracy veio Ela conseguiu matar no último Tô chegando, tô chegando, tô chegando Ah, o louço deles voltou também Não, não dá, não tem como esperar Nossa, igual anda muito devagar, velho Tô 65 pra ele já Ah, não! Porra, aquele cara me jogou de volta pra fora, cara De novo, velho Porra, bem na hora que eu cheguei no mapa dele Ele me jogou pra fora de novo Não, não É, tem que tomar cuidado, velho Ele me jogou pra fora de novo Fale, é, tem que tomar cuidado, velho A gente tem que tomar cuidado, velho Não, não tem que tomar cuidado, velho E é o outro Mas eu tô esperando, velho Eu tô esperando o time, né? Pertinho Mas eu tô esperando você Eu vou pegar um cara Não, não, não Que é o pior É Evults! Nossa, fiquei prata em iluminação, bronze em dano e abates no objetivo ouro. Tu viu? Desgraçado cara, ele fez isso umas três vezes. Caraca minha! O time entregou a paçoca. Entregou? Entregou sozinho. Retrato conquistado, que que é isso? É. Uma vitória e uma derrota. Eu tenho a barra de posicionamento aqui. Um empate, uma vitória e uma derrota. Vamos ver o que vem nessa caixa aqui. Nem deu pra ver. Ferro. Perdeu. Não, não perdeu. Só não sei que alguém... Ah cara, acho que vou jogar... Comecei a jogar de soldado. Aprender a jogar com ele. Se não, eu vou desaprender a jogar com o Victor, cara. Vem cá Vults, vem cá. Ó, beija a minha bomba. Tem que botar o pulo aqui no gatilho de baixo aqui pra ser mais fácil. Deixa eu tomar um cházinho Vou fazer isso agora Vou precisar de maracujá Hã? O meu cházinho de maracujá É É Qual é o salto do Qual é o salto do Do overwatch mesmo? É o A né É o A né É É Não 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 vai ter partida Eu tô mexendo no controle aqui Peraí Eu quero É o A Pelo botão Ué Cadê os gatilhos? Não Ah tá Esse aqui eu quero que seja o A Vai trocar o que? Os botões do junk? É mas eu tô mexendo aqui no mapeamento do controle Pra todos os heróis? É Tá ligado que dá pra mexer só em um Não mas eu Porque daí depois eu só mudo Só o A Pego configuração 1 e jogo Eu 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 Não Não mas tá Tá no A também o pulo Não tá Trocado Tanto pulo, é por isso que eu... Ah, fiata Não, não, pode pegar Vou virar macaco agora com o soldado Ficar pulando que nem macaco Quero ver se vai dar certo O que? É? Pular com o soldado não é vantagem nenhuma Por quê? É que eu posso pular e mirar, tá ligado? Sem perder a mira Pra ficar mais difícil o cara me acertar, entendeu? Gostei Que bom, né? Me ensina essa técnica aí É, tipo, o check-out também fico pulando Só que geralmente eu não miro E agora eu botei o pulo no gatilho Então eu posso pular e mirar ao mesmo tempo, tá ligado? É a mesma coisa do dropshot lá no... No... Tá, no Rebo 6 Nossa, já levei por trás, já Eles estão vendo tudo por trás Ah, eu não sei, cara Acho muito lento esse jogo A corrida desse jogo é muito lenta Ah, eu morri pra quem dá a vida ainda Olha isso Ah, um tirinho, velho Não sou mais tão jovem Sou um soldado de 80 anos Sou um soldado de 86 Deixa eu ver o soldado pulando aí Tem A3 aqui pra matar Ah, eu não tinha nada a ver com isso Ah, eu não consegui matar não Caralho É, fica mais difícil pra ela acertar, tá ligado? Mas eu não tô conseguindo matar Até agora Ah, eu tenho um tiro Ah, é com o LT Tô viajando Apertando aqui os outros botões Tudo É o gatilho de mira As pilhas estão fracas Sério? Ai, meu Deus do céu Cadê o cabo? Não, estou morto ainda Oh, 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 oh É, vô É? É? Que que é? Alô, alô? Alô, alô, tá me ouvindo, Volts? Estou conquistando o objetivo Você está na minha vida Eu estou neutralizado Agora é a hora da virar Agora foi E agora Está meia nas suas costas Estou congelado Está ela agora E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Pode vir pro pai Caraca E aí, vô 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 Vá Opa E aí? Bela E aí? O que é isso? O banho entra que é a famosa lava-louça não é não, é que nem as mulheres vão fazer amanhã, mas depois vem. Mas eu acho que no caso dele é lava-louça. E aí, é complicado. Mano, eu esqueci do mundo já ontem, mas eu perdi. Ah, ele é lava-louça. Porra, 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 porra. Black Kangaroo. Só Black Kangaroo. Impulsão. Botou um baralho de pulo pra zona, rapaz. Rapaz, eu tô com o dedo inchado aqui, eu acho que não vai dar pra jurar não, mano. Hum. Aproveitar que os caras não voltaram ainda, mas você pegou um pão aí embaixo, rapaz. Nossa, fecharam em mim agora. Eu quietinho ali, matando pelas costas. Não. 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 Beleza. É, não tem maneira e necessidade de ficar pulando não, velho. Que é o cara atirando na frente no mesmo dano? Você pega pra cima. É pra cima! Não tem maneira e descartada no mesmo dano! Mas você não debride. É uma coisa negativa! É uma coisa negativa. Caralho que não vai dar nada para se acabar com o seu corpo! Mas você está na frente no mesmo dano? Não vai ganhar dinheiro em mim agora! É uma coisa negativa! Caralho que não vai gastar! Porra, e sim, é uma coisa negativa! Eu não sei o que mais perdi. Eu sentirei o que você se derrindo aqui! Eu sou um mal por mim era pra se acolher! Deixa eu decorrer Deixa eu decorrer O ruim é que aqui não recupera a vida sozinho Não Não dá molhada gente Dá Eu acho que vai recuperar a vida Eu tô com o nano na cabeça e um pequeno escondido achando que é bapã Eu tô tendo aqui na fringue do objetivo Eu tô tendo aqui na fringue no objetivo Pelo menos o ninja agora me conseguiu mer Ó, tô indo pelas costas do objetivo Não manda o sistema no objetivo Ah, me congelaram Você vai conseguir cagar os caras Pois sim, inveja Aquele é um me não sonhar é agora eles vão pegar os caras são estão jogando pelo jeito então o guarda vocês a começar a pular que nem eu cara pulando que nem eu agora o lb faz o que é um dash ok não tem nem como pressionais Matei, Fungi Vamos pro ponto Isso vai ser nosso Boa Obrigado Atrás, Atrás Eu vou ter quanto a dar E morreu a cura E morreu a cura E morreu A três por trás, a três por trás Ah, não deu Ah, Trace e o cara lá de pistola lá Como é que é o Até esqueci o nome dele Ui, tá acertando as contas Ih, 99 Não, não, não E perdeu Jogada da partida Olha lá Esse é o Foi o cara da partida Liga o hack desse moleque Meu Deus Meu Deus Pode ir Vamos comprar Vamos comprar Vamos comprar Para dar mais emoção Ai, ai Vou tomar mais uma Agora eu vou abandonar Vamos arrastar isso aqui Para abrir mais um Banano Eu já comprei uma pimenta diferente Me ferrei achando que era Para o outro O que achou? Para de novo Achapei na pimenta Fiz um picadinho de carne Para tomar Com o cervejo Para tomar Para comer Aham Oh, pimenta forte Para caramba Eu ia correr Uma laguna dos olhos Eu cuidarei de você Para a zona do Reibon Six Lá O herói da defesa É o do Spin Agora É o bichinho bom Ele dá 10 de dano A cada 1 segundo Pisou no Spin A cada 10 segundos Eu estou tomando Toma dano 10 segundos Ou menos Eu acho que a cada 5 segundos Download muito rápido Eu não sei quantos Que ele vai tirar de dano Se até morrer o cara Mas é da hora Como é que troca de arma Aqui no Nossa Oi 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 O que é 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 o que Como assim não, Bunny? O nome do mapa... Ah, tá... Uhul! Entendi. Caraca, agora eu viajei. É, deu uma hora aqui a câmera funcionando direto, sem pedir bateria. Deixa eu botar agora. O Tia está ótimo! Desculpado, eu não protegi nada. Só os inocentes. Mano, eu vou fazer o tanque. Só tem um tanque, né? Vamos de ir. Pronta para o combate. Então eu vou de vida, então. Uma chorra até a morte. Não, vida já tem dois. Não, não. O que eu podia aqui? O que eu podia aqui? Que é GG. Uhul! Boa! A informação está boa do time. Só faltava mais um tanque, né? Mas... Ah não, já tem ele! Tô vendo. Boa, é isso aí. Obrigada. Obrigada. Tá tudo aqui. Pô, não estão botando canetinho. Espera aí. Boa! Tem como ir por cima? Boa! 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 Eu estou morto! Eu morri! Eu morri na... Eu morri na negócio do... Do Cercuret, na hora que ele morre, ele sobra aquele negocinho, tá ligado? 98. 99. Não, 98. 100%. Já tá 100%. Ah, tá. Ah, meu Deus. Só avisar. Bora, bora, morreu três. Vai pro cima. Pra zoar agora. Foi. Ai, ai, a diva tava pra trás. Volta agora. Volta agora. Vem pro ponto, gente. Vem pro ponto, gente. Ai, aquele cavalinho do... Do... Do paladins tá fazendo falta agora. Deus do céu, mas lento pra chegar no ponto isso aqui. Eu preciso pegar a life. Vou lá pegar. Rapaz, acaba um, um, outro. Todos os matos. Abra um fogo. Meu Deus, sai do santo. Sai pra lá, diva. Ó, meu... Meu... Ah, nem deu tempo agora. Devia ter... Ah, não deu tempo. Fiquei com o cara não pegar o Mercy. Na verdade, quem matou foi o soldado ainda. Não foi nem coisa... Eu vou ter com tudo. Nossa, até eu chegar lá... Meu Deus do céu. Todo mundo se movimenta, não teve nem como retornar. Tá bom. Dá nada agora. É só a gente defender também. Ah, tava chegando no ponto, velho. É só a gente defender aqui da... Eu não sei como é que o time não pegou, velho. Ó, a gente matou quatro. Só faltava dois ali. Parece que... Sei lá, não sei o que faltou. Também não sei. Sei lá. Sem cura não vou ter como. Só o Lúcio não vai dar conta. Vou perder. Mas como é que o cara tira o soldado, mano? Pra pegar a Mercy. A gente vai perder. Vou pegar a Cune, então. É, o outro... O cara... A Mercy é importante. Enquanto tiver caouti, é bom se esconder pra reviver. A Mercy é importante. O, a Mercy dos caras salvou, mano. Reviveu... Eu acredito que a gente vai perdendo. É difícil defender ele. A Mercy... É difícil. Vou aproveitar a pão mais limpo, eu posso. Ai. Hum. A cruz vem aqui. A cruz vem aqui. Pai, eu sou a mãe de Morte da mulher. Oh. O que é que é que é a cruz? O que é a cruz? O que é a cruz? O que é que é a cruz? Os defensores que estão atacando, defendam os gestos do mal. Inimigo amistado! Eu tenho três aqui embaixo. Você está de repente de pegar. Boa! Vamos deixar você novo em folha. Vamos deixar você pronto para a batalha. Estou só enchendo a minha ulti aqui. Olha o que eles estão fazendo bem. Estão com baúti. 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 Estão com a questão das armas. Estão-se já está pronto. financeslamos. Defensa, um homem confiante e um homem. Meu certo. Nunca morre. Eu morri. Eu resisti todo mundo boa. Sei quente de coisa zero. Sim, mas eu morri depois... Você foi bom. Não posso matar o governo para me ajudar. pode ver se a ulti da Diva, a Diva não tem ulti porra vê se eu encho mais a minha ulti aqui eu tenho cadê os caras voltaram? ainda não carai mano a Diva, a Diva vai morrer eu to tentando dar life pra ela mano, não to conseguindo eu também morri ah vou morrer eu também vou morrer morrer o baixo fica no mesmo lugar cara eu to em cima de mim cara cara de pau só pegar o ponto da bomba o objetivo mas agora já era vai filho vai mas não deu o loading total porque que pra mim não tinha dado o loading é só tinha que completar mais que 57% que a gente é? se tivesse sobrado até daria é... eu tenho algo que eu poderia fazer de side e ainda tava vossa se tivesse sobrado até daria Ah, não tem Ai, parei Se quiser jogar com a sua, a gente joga Senão eu vou... Eu vou ficar uma bosta Não, mano De raiva, eu vou comprar o Destiny 2 Não, vou dizer Eu não sou muito de Overwatch não, cara Ai, vou até... Vou parar a transmissão aqui, rapaziada Valeu, quem acompanhou, valeu, obrigado, abraço